E agora a gente volta com a informação. Vamos falar sobre um assunto sempre polêmico, mas importante, transporte público. Nós recebemos pelo WhatsApp do BG uma sugestão de reportagem da Flávia. Ela que assiste sempre o nosso programa e ela falava o seguinte, falava sobre a dificuldade dos passageiros em conseguir carregar o cartão Vale Sim em Cascavel. A Daiane Santos participa agora com a gente, ela tá lá no terminal e vai explicar pra gente então. Dai, parece que o cartão que todo passageiro precisa pra andar de ônibus, ele parou no tempo, né? Não acompanhou a tecnologia. Nós temos tantas coisas hoje, mas o telespectador tá dizendo que tem dificuldade. Tem alguma orientação especial? Bem-vinda, ótima terça-feira pra você. Oi Wagner, bom dia, boa tarde já, né? Pra você, pra todos que estão ligados aqui na tela do Balanço Geral. Isso mesmo, a gente veio ouvir as reivindicações de quem utiliza todos os dias aí o transporte público em Cascavel. E que estão tendo sim dificuldades com relação ao Vale Sim, a recarga. Como você disse, parece que parou no tempo. Faltam aplicativos que são de fato eficientes, que mostram ali a quantidade de passagens, o que tem ainda de valor. A possibilidade, por exemplo, de fazer essa recarga pelo celular mesmo, que é tão utilizado pela população. Ainda eles cobram a possibilidade de pagamento no cartão de crédito, via PIX. Enfim, modernidades que estão tão em alta, que já nem são tão modernas assim, né Wagner? Mas que o cartão Vale Sim não acompanhou. A gente foi ouvir essas reivindicações e também procurar a transitar. Tem possibilidade de mudança? Vamos assistir na reportagem. O vai e vem dos ônibus e de passageiros é intenso nos terminais. Entre uma parada e outra, Dona Terezinha vem até a cabine conferir quanto tem de crédito. O cartão Vale Sim. Complicado porque a gente não sabe, quando a gente passa uma lotação, a gente não aparece. Tem lotação que não aparece, quantos créditos tem. A gente tem que vir aqui para conferir, a vez você tem, a vez você não tem. A vez está faltando. A reclamação dela é a mesma de muitos passageiros. Faltam opções para fazer o pagamento. Eu acho que eles deveriam facilitar a vida da gente. Algum local que a gente pudesse fazer online a recarga do ônibus. Até para a gente ter o controle também do valor que tem, que é uma coisa que a gente não consegue 100% ter o controle, né, de quantas passagens já foram. Não é um negócio que a gente consegue controlar por passagem, é pelo valor. E hoje em dia com a tecnologia, acho que é muito difícil a gente ter só locais, principalmente no centro da cidade, né, para fazer a recarga. Em Cascavel há algumas possibilidades disponíveis, como os terminais aqui da cidade e também a sede do Vale Sim. Aqui nos terminais tem esse formato de totem disponível. Você apresenta o cartão e faz o pagamento. Mas o que é questionado pela população é que em todos os pontos o pagamento só é aceito mediante o cartão de débito ou em dinheiro, o que é cobrado e questionado. Tudo pelo celular é bem mais fácil hoje em dia, né, fazendo tudo pelo celular seria bem mais fácil. Acho que eu poderia fazer outros pontos para pagar com cartão. O novo modelo de concessão do transporte prevê melhorias para o sistema dos cartões. Para a próxima concessão, por mais que não esteja expressamente previsto que deva ter pagamentos com cartão de crédito, com via Pix, por exemplo, NFC, As próprias concessionárias vão ter esse incentivo de buscar melhorias constantes, porque uma das avaliações dos indicadores de desempenho é a satisfação do usuário. Então, para que a concessionária obtenha essa satisfação, ela vai ter que estar sempre buscando essa atualização tecnológica, as melhorias em termos de execução, propriamente da operação do serviço. E com isso, a gente acaba se satisfazendo, atendendo essas necessidades da população. Mudanças que os passageiros esperam ver em breve, na prática. Não tem no bairro um local para fazer. Se você tem que ir de ônibus até o centro da cidade, já tem mais um gasto a mais também, essa questão, né, de não conseguir fazer online. Pelo aplicativo seria muito melhor, se cadastrar o cartão, você mesmo fazia aquela carga, né. Bom, Wagner, nós entramos em contato com as empresas que prestam esse serviço aqui em Cascavel, que administram o transporte público, mas até esse momento nós não obtivemos uma resposta. Wagner, eu volto com você. A gente teve tanta modernidade, Daiane, falando dos parquímetros, do estar, estacionamento regulamentado, você mostrou para a gente em toda a nossa programação, falando da forma de pagamento. Não tem como a gente fugir disso. Para quem usa o transporte público, também. Hoje, PIX, pagamento por cartão, enfim, essas novidades, transferência bancária, que seja, enfim, não tem como a gente fugir. Ninguém mais tem esse hábito de ir, não temos mais tempo para isso. Então, precisamos acompanhar essa tecnologia. Como você falou, entramos em contato até o momento, ainda não tivemos retorno. Nossa repórter, Daiane Santos, e cantora também, está participando conosco, já conversamos de novo. Agora, meio-dia e 31.